O Patriota Júnior está por lá porque hoje é noite da maior fogueira do mundo. Renato, dessa história de maior do mundo, maior cuscuz, maior canjica, maior jornal do mundo, começou aí. Começou aí com essa fogueira. Tá pronta ela, Patriota? 34ª edição. Claro, presença no calendário aí, Juninho, aqui em Caruaru, ainda não tá pronta. Pra você que tá na experiência raticidade, tá vendo aí, apenas a estrutura que vai comportar aqui toda a lenha, são mais de 12 metros de fogueira, apenas a estrutura. Tá aqui no local, a expectativa é que logo mais o pessoal da prefeitura venha por aqui pra fazer a montagem pra essa festa da maior fogueira do mundo aqui no Largo do Convento, no bairro de Divinópolis. A festa vai começar por aqui, por volta das 7 da noite, vai ter uma celebração, depois vai ter a bênção aqui da fogueira e aí o pessoal acende essa maior fogueira do mundo. Lembrando que a lenha aqui é utilizada na fogueira de podas que a prefeitura realizou nos últimos meses. Tem gente, inclusive, que já tava dando uma passadinha por aqui pra saber se a fogueira já tava pronta, pra saber se a fogueira já tava montada, né? E deixa eu conversar aqui com uma amiga que tá por aqui. Como é o nome da senhora? Bom dia. Bom dia, meu nome é Ana Paula Ferreira da Silva. Dona Ana Paula, vai vir aqui acompanhar a maior fogueira do mundo logo mais? Vou, começa a missa, às 7h30, a fogueira é depois da missa. Vão ainda montar os paus, a lenha e também vão montar, vai ter com um amateiro, vai ter... Muito forró, né? Vai ter, acho, uma banda de forró, né? Todo ano a senhora vem aqui? Todo ano eu venho, porque eu sou da igreja, né? Eu não sou de bagunça não, eu sou quieta. Traz a família? Não, a família não, porque eu não tenho mãe, não tenho pai. Tenho uns irmãos que estão viajando, ele tá em Recife. Pra vir olhar a fogueira do convento. Se ele não vim, eu venho, mas vem ele e a esposa dele. Se ele vim, né? Aí eu venho com ele. Se ele não vim, eu venho só. Sim, eu quero falar. Se for a Freiti Josia, que for acender a fogueira do convento, eu fico muito feliz. Se for o Freitiago, também. Muito bem, tá certo. Boa festa pra senhora, viu, mais tarde. E bom São João de Caruaru. Eu sei que nesse São João vai ser muito importante, né? Que a gente for falando, né, nessas coisas, né? Na igreja católica, né? Que tem o maior santo, né? Teve o bolo de bacaxeira, né? É muita festa chegando por aí afora, né, durante esse mês, viu? Dona Ana Paula, obrigado pela participação aqui com a gente, viu? Boa festa pra senhora logo mais. Então, reforçando aqui os horários, né? A partir das sete da noite, a maior fogueira do mundo vai ter bacamarteiros também, muito forrópé de serra. 34ª edição aí da tradicional maior fogueira do mundo, aqui no Largo do Convento, no bairro de Vinópolis. São João na cidade, a festa começa aqui. Valeu, patriota! Tá aí, né? A estrutura tá pronta, tá esperando a madeira. Se colocar a madeira lá, vai mais tarde queimar e vai ter festa lá no Largo do Convento. 10 horas e 37 minutos. 11 horas e 37 minutos. 12 horas e 38 minutos. 12 horas e 38 minutos.